Oi família, eu tô Samuel aqui de novo na área, mostrando pra vocês aqui um pouquinho do nosso dia. Eu tô Samuel hoje, gravando aqui numa segunda-feira, falar com vocês aqui. Acordei hoje, sabe que horas? Praticamente 7 horas da manhã, eu acordei com os galos. Deus me livre, eu tô até com sono, eu tô até bêbado de sono. Família, antes de vocês aí ficarem assistindo o canal da Família Melo, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações pra receber novos vídeos, tá? Não esquece não, família, dá aquela força aí pra Família Melo, tá bom? Eu tô Samuel pedindo esse favor aí pra você, pra você não esquecer, tá? Ô, Família, mostrar pra vocês aqui o pijama que minha mãe colocou em mim, porque aqui tá meio frio. Só pra vocês saberem como que é o meu pijama, tá bom? Eu tô muito preguiçoso, eu tô preguiçoso demais. Deus me livre, meu cabelo tá todo arrepiado, faz que tomei um choque. Deus me livre, muito arrepiado esse cabelo. O que que é isso, gente? Eu tô Samuel, eu quero já brincar. Eu não quero nem ficar deitado muito tempo, não, porque eu já quero ficar brincando de brinquedo. Família, não sai daí, não. Fica aí com a Família Melo até o final, tá bom? Deixa eu assistir o canal da Família Melo, não, tá? Beijo, beijo até o Samuel, beijo, beijo. Família, graças a Deus, eu falei com vocês aí, nos vlogs anteriores, o Thelso Melo não estava tomando mamadeira. Ele estava bem enjoado. Eu enchi aqui até a boca de... De dedela, né, meu amor? Vai querer tomar dedela, não quer não? Aí, família, o Thelso Melo deixou esse restinho aqui de mamadeira, mas graças a Deus, família, ele tomou quase tudo. Deixou praticamente só dois dedinhos aqui, então o Thelso Melo está comendo melhor. E, claro que, primeiramente, Deus. Segundo, a vitamina que eu comecei a dar pra ele, que eu mostrei pra vocês aí, o Lavitam Kids. E eu tenho certeza que está abrindo novamente a pediça do Thelso Samuel. Thelso Samuel ontem comeu bastante na casa da avó dele. Tomou suco de manga, tomou suco de maracujá, comeu banana, né, meu amor? Comeu pão doce, comeu pão francês, comeu biscoito. Graças a Deus, família, jantou ontem. Comeu danone também, depois da janta. Então, família, graças a Deus. O Thelso Samuel, o Thelso Melo é gordo. Família, até o Thelso Samuel só não é uma criança gorda mesmo. Não é porque não come. É porque realmente é o biotipo dele. Porque ele, graças a Deus, é sempre com o meu bem. Thelso Samuel, de um dia pra cá, que começou com isso. Na verdade, família, nem mamadeira ele estava tomando. Eu dava pra ele, ele cuspia. Então, só o fato de... Só o fato, família, dele tomar mamadeira, já é uma boa. Né, meu amor? Né, minha vida? Mostrando a barriga aí? O que é isso? Mostrando a barriga? O barrigão grande? Mostrando um barrigão grande? O que é isso? Família, eu tô fazendo aqui... Tô fazendo um charminho, família. Não sai daí não, família. Daqui a pouco nós voltamos. Beijo, Thelso Samuel. Beijo, Melado Molão. Beijo. Família, voltei aqui. Vou mostrar pra vocês Thelso Samuel. Pegou o livro do pai dele. E ele tava desfolhando, família. Na hora que eu fui gravar, aí ele parou de fazer isso. Eu ia mostrar pra vocês, como Thelso Samuel tá inteligente. Parece até que ele entende alguma coisa sem entender nada. Família, o Teteu dormiu aqui. Essa coisinha gostosa da mamãe. Com certeza é o tempo friozinho lá fora. Lá tá chuviscando, família. Então, com certeza, família. Esse bebezinho aqui, tá dormindo, aproveitando um pouquinho pra descansar. Porque tá muito cansado. Trabalhou muito. Quer dizer, brincou muito, família. Tem como dar muita atenção nesse momento pra vocês. Mas pode deixar que quando eu acordar, eu vou dar muita atenção pra cada um de vocês que acompanham o canal da Família Melo. Não sai daí não. Fica aí com a Família Melo até o final. Até daqui a pouco. Beijo. Beijo, Belado, Thelso Samuel. Beijo. Família, voltei aqui pra mostrar pra vocês. Eu não sei o nome dessa planta aí. Se vocês souberem, deixa aí no comentário. Vocês que acompanham aí a Família Melo. Tem aí minha amiga Clara Helena. Tem a minha amiga Ifran Miranda também, que gosta de planta. Eu não sei o nome dessa planta, família. Essa planta aqui, a minha cunhada. Quer dizer, eu já mostrei pra vocês aí no vlog anterior, eu chamo ela de cunhada, mas ela quem é cunhada é o marido dela. Meu cunhado. Ela me indicou a pegar um pedaço do galho com as folhas, deixar aí na água de molho uns três dias. Assim, ela me passou. Não sei se é verdade. Ela falou que fez na casa dela, lá na planta. Ela falou que fez esse procedimento aí e pra ela deu certo. Pra mim, não deu certo na primeira vez que eu fiz. Vou tentar de novo. Então, tá desde ontem aqui. Então, eu tô gravando pra vocês aqui numa terça-feira. Eu peguei no domingo. Então, segunda já tá passando já quase dois dias. Então, até amanhã, quarta-feira. Quarta ou quinta-feira. Aí, eu vou tirar daí e vou colocar na terra. Vou plantar pra ver se vai dar certo. Aí, vamos ver. Se por acaso der certo, família, eu falo pra vocês. Até mesmo fica como uma dica pra quem gosta aí de planta. Ou pra quem não entende também como eu. Porque eu já disse pra vocês aí no vlog dos anteriores. Eu não entendo nada de planta, mas eu quero aprender. Porque eu gosto muito de planta. E planta faz muito bem. Toda vez que eu mexo com planta, faz muito bem pra mim. Inclusive, pra mente. Então, é isso, família. Não sai daí, não. Até daqui a pouco. Daqui a pouco, nós voltamos. Vou mostrar pra vocês também. É o hortifruti que meu marido fez. Ele comprou bastante legume, mas eu já guardei na geladeira. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ele comprou manga. Porque o Samuel ama suco de manga. Então, coloca aí no comentário, família. Qual o suco que você mais gosta? Eu amo manga de abacaxi. Limão também. Dá pra fazer uma limonada suíça. Meu marido também comprou limão. Limão, inclusive, família, está muito caro. Ainda mais depois dessa pandemia, que tem vitamina C. Eu acho que as pessoas estão consumindo muito limão. Bem, família. Meu marido não estava conseguindo comprar banana. Por quê? Toda vez que ele ia comprar banana, estava muito de vez. Então, dessa vez, ele conseguiu comprar a jamadura. Mas também, no calor, aqui no Rio de Janeiro, não é aconselhável comprar fruta muito madura. Porque senão, estraga rápido. Então, é isso, família. Graças a Deus, está aqui abençoada a nossa fruteira. Tem mais ali na geladeira. Mas eu vou mostrar pra vocês somente essas frutinhas aqui. Tá? Então, não sai daí. Fica aí com a família Mello até o final. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Música Família, aqui meu detergente acabou líquido Então vou usar esse aqui, sabonete France Que é muito cheiroso Para lavar as mãos Aqui família, eu não tenho na verdade Uma, a pia Ela é muito pequena, mas eu vou tentar deixar aqui Mas as vezes fica caindo Então é isso família, ficou tudo plim plim Tudo organizado Só aqui do lado família, que está um pouco bagunçado Eu também tenho que arrumar, mas o banheiro família Graças a Deus também consegui Lavar o banheiro ontem Então a casa praticamente Está na terça-feira, mas a casa Eu estou, graças a Deus, eu estou conseguindo Manter organizada, infelizmente eu não consigo Mostrar para vocês muito vlog De faxina, de limpeza Porque com criança pequena fica difícil Mas o que eu puder mostrar, com certeza Eu vou mostrar para vocês, porque eu gosto De mostrar para vocês um pouquinho Do que eu estou fazendo no meu dia a dia E com certeza, arrumação de casa Nós que somos donas de casa Eu sei também Que não é somente mulheres Que acompanham o canal da família Mello Sei também que tem homem Como nosso amigo aí R Silva, diversidade Ele também tem um canal no YouTube E ele também sempre está acompanhando O canal da família Mello Ele também, família, sempre fala aí Nos comentários Que ele mesmo que tem que limpar a casa dele Tem que lavar roupa Ou seja, é o serviço também Que nós aqui donas de casa também fazemos Então é isso família Eu vou ficando por aqui Daqui a pouco eu volto a falar com vocês Até daqui a pouco Família, mostrar para vocês aqui Que eu descasquei a batata Eu botei água gelada e gelo Então essa é a dica que eu vou dar para vocês aqui Aí vocês deixam aqui, família Um pouquinho aqui de molho Deixam aqui pouquinho tempo 4 minutos, 5 minutos Aí depois, claro Você tira todo o gelo Tira a água Aí depois você frita a batata Frita com bastante óleo No fogo baixo Para a sua batata Ela ficar sequinha Então essa é a dica Que eu vou dar para vocês aqui hoje A dica aí da família Mello Daqui a pouco Eu mostro para vocês aí Como que ficou essa batata E vou mostrar para vocês Também o almoço Quando ficar pronto Vou mostrar para vocês aqui O almoço abençoado Almoço tem feijão Macarrão Tem aqui carne Com cebola Tem aqui alface Mostrar para vocês, família A batata A batata, família Ela ficou bem fritinha Ficou deliciosa Então essa dica que eu dei para vocês aí Dá certo Da batata frita Então faz aí na casa de vocês Família, espero que tenham gostado Aqui desse vlog de hoje Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sino de notificações Para receber novos vídeos Então o Samuel está aqui com fome Está chorando Vou dar comida para ele Até o próximo vlog, família Tchau 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 Tchau